E vamos para aquecimento Forza Horizon 4 O evento fora da casinha, partiu vambora Vai deixando aquele like bacana, compartilha com seus amigos Vambora Eu tenho que chegar primeiro com aquele jipe ali, mano, pendurado no helicóptero Enquanto o Forza 4 não é lançado, a gente vai jogando aí o Forza Horizon 3 Vamos lá Bora, vambora, segundo lugar Tem gente morando naquelas casas Aí, até que enfim, mano Sai, jacaré Caraca, eu não consigo Cara, que difícil Que difícil Que difícil Nossa, nossa, nossa Caraca Quase que o carro nem aparece Não Ah, mano Fala sério, cara Ah, essa já era não Tô pensando aqui, pô, já era Já era não Já era não, mano Já era não Já era não Ah, não, não, não Já era não, já era não Sai, sai, sai Sai, 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 sai Aê, rapá Caraca Primeiro lugar Nossa, eu achei que ia perder, mano Na moral Caraca Galera, velho Galera, nosso aquecimento Para o Forza Horizon 4 Muito obrigado a você que assistiu Participe do sorteio de R$100,00 de créditos na Steam O link O link tá aí na descrição, mano É o primeiro link aí do vídeo Para vocês participarem do sorteio Que vai ser na sexta-feira Beleza? Valeu, galera Tamo junto Deixa aquele like bacana Você que ainda não é inscrito Se inscreva no canal E é nóis, mano Tamo junto Valeu Só 5 mil? Ah, muito pouco Valeu